salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a parte de serviços de consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor e para sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado e particular aqui no canal né pessoal aí que vem adquirindo os cursos em vídeo aula lembrando que o preço que está aqui já não está mais válido tá esse preço de 297 você pode cortar esse preço o preço agora pessoal de qualquer curso individual é 149,90 tá então você pode adquirir qualquer curso individual aqui que você queira tem uma necessidade em aprender o que tá aqui nessa tabela desses cursos né e o curso tá custando 149,90 150 reais pessoal praticamente tá e aí pessoal curso como funciona o curso para quem não sabe ainda o curso é um curso 100% em vídeo aula conteúdo privado dentro do YouTube dentro do meu canal né quando você adquirir o curso você recebe a playlist do curso que você adquiriu e dessa forma você consegue assistir esse conteúdo quantas vezes você quiser e foi necessário para o seu aprendizado referente referente àquele conteúdo e aquele curso mas né não fica por aí pessoal se você vê né assim pô quero adquirir um conhecimento nessa área de configuração roteador microtec né e eu vei que você tem vários cursos em vídeo aula aí é como que funciona todo esse pacote completo legal porque se você quiser levar o pacotão completo com os 27 cursos você vai pagar apenas 497 você vai levar o pacote completo com todos os cursos que eu tenho disponível até o momento né então hoje o momento é 27 cursos é o pacote completo você vai pagar 497 reais para você levar os 27 cursos completo para você pegar assistir no seu tempo fazer as vídeo aulas no seu tempo praticar né colocar uma outra borda de bancada ali ou até utilizar o IVNG né no seu computador e montar o seu laboratório e começar a configurar colocando a mão na massa galera você só aprende a configurar um equipamento quando você coloca a mão na massa de verdade entendeu você ver vídeo aula é uma coisa você praticar é outra você colocar uma na massa é totalmente diferente porque você vai estar ali fazendo o que seguir o vídeo porém fazendo o passo a passo e eu recomendo para quem adquirir curso primeiro você assistir o curso uma vez para você ver e ter a ideia de como é o funcionamento ali né de como que eu pego do zero né venho fazendo as configurações e até a finalização da configuração e deixo funcionando depois você vem né pega o seu equipamento assiste de novo conteúdo porque você já assistiu uma vez você já tem uma base melhor você vai assistir de novo e vai começar a configurar conforme você vem assistindo de novo dessa forma você vai ter um aprendizado muito mais rápido mas você precisa ter paciência e fazer dessa forma eu acho que dessa forma agiliza muito o seu tempo na verdade e o seu conhecimento em adquirir o conhecimento necessário do conteúdo legal formas de pagamento galera forma de pagamento é via pics tá você adquirir o curso você pode me adicionar no whatsapp né você fala comigo a emerson gostaria de adquirir o curso x tá então você fala se pô viu seu vídeo você falou que de 297 curso individual tá por 149,90 show de bola é isso mesmo tá ou pacote completo com os 27 cursos por 497 reais 497 reais você leva o pacote completo com os 27 cursos em vídeo aula beleza bom voltando aqui ao conteúdo né conteúdo é 100% em vídeo aula não precisa ter leitura em PDF nada disso você só vai seguir as vídeo aulas e o conteúdo é vitalício você depois que eu libero conteúdo para você você vai ter acesso full time ao conteúdo ou seja você sempre vai ter acesso ao curso que você adquiriu ou o pacote do curso que está liberado para você na data da sua compra ali beleza tranquilo é isso pessoal sobre os cursos de vídeo aula né é isso que eu tinha que falar para vocês voltando aqui no assunto aqui ó eu tô com essa imagem host post voucher as pessoas vêem o vídeo mas ainda não conseguem identificar que que é o host post voucher o host post voucher é o meio que você vai configurar o seu roteador microtik para tratar para trabalhar né com essa telinha de host post aqui essa telinha do host post aqui onde coloca o login e senha e tem acesso à internet isso é o host post tá o voucher é um sistema que gera várias logins e senha dentro do seu microtik né então tem um gerador de voucher que você vai integrar ele na sua rede no seu computador com seu microtik precisa fazer essa geração dos vouchers por um computador com windows e aí você consegue gerar vários vouchers dentro do seu microtik a estrutura é muito simples é muito tranquila e não tem dificuldade nenhuma de entender até de fazer você vamos supor que eu tô com uma Starlink aqui essa Starlink aqui ó vamos supor que seria a geração 3 tá tem aqui o satélite antena e o roteador da Starlink na geração 3 você já consegue ligar um cabo de rede direto no roteador da Starlink e esse cabo de rede você vai levar ele até a porta de internet a porta um que você vai configurar do roteador microtik tudo bem configurando essa porta um para receber a internet do roteador microtik a gente vai ter as outras portas para poder configurar de acordo com a nossa necessidade pessoal aqui eu configurei duas portas para sair uma para cada roteador esses roteadores são roteadores internos que precisa ficar protegido do tempo do sol da chuva e tudo mais né e aí esses roteadores vão transmitir o sinal wi-fi dentro do ambiente transmitindo o sinal wi-fi dentro do ambiente um sinal aberto sem senha quando a pessoa clicar no sinal vai abrir uma telinha do hotspots que essa telinha e aí a pessoa precisa para ter acesso à internet precisa adquirir o voucher com você e aí é onde você entra lá com a sua venda você fala pô uma hora de acesso à internet custa cinco reais é um exemplo pessoal você cobre tem ou você cobra o valor que você quer pela hora que você quer vender entendeu não que é um padrão a uma hora tem que ser cinco reais não não tem que ser cinco reais a tem que ser 10 não tem que ser 10 é você cobra o valor que você acha justo no seu local onde você está montando né a sua estrutura o seu ambiente porque cada local é um local diferente de outro por exemplo pessoa que tá em uma mineradora pode cobrar um valor x a pessoa que tá no ambiente uma área uma área uma praça pode comprar um valor y uma pessoa que isso vai de acordo com o ambiente com o local de cada né um né de cada pessoa que está montando isso aqui lembrando que isso aqui pode ser como é ser utilizado para você como uma renda extra ou até mesmo como uma renda principal depende de situação para situação de caso para caso cada um tem uma visão do negócio como pode se encaixar no seu dia a dia isso aí beleza a coisa a coisa a vocês vão entender e saber é que ninguém fica sem internet hoje pessoal ninguém fica sem acesso à internet então nem é todo mundo que tem ali o celular que tem uma internet pós-paga né cara paga mensal ali todo mês ele paga o seu plano de acesso à internet ali com seu celular nem é todo nem não são todas as pessoas que têm essa possibilidade essa possibilidade de pagar um plano mensal ali um plano pós entendeu um plano com um plano controle enfim né então a pessoa geralmente coloca crédito ali os 20 reais usa quando tem quando tem né quando dá né e depois fica um tempo sem usar e só nos wi-fis free ou pede senha de acesso com fulano por ciclera e essas coisas mas né se você tá no ambiente vai lá uma galera lá que não tem acesso à internet e vem um banner ou uma faixa acesso à internet né o exemplo uma hora cinco reais cara show de bola isso gente uma horinha cinco reais o cara vai pagar cinco reais e vai ter acesso à internet o pessoal meu as pessoas vão adquirir ciência acesso porque elas querem ter acesso à internet quer tirar uma foto que a posta no instagram que a postar um vídeo no tik tok quer tá ali mostrando que está conectado à internet nas redes sociais entendeu então a internet é o grande questão é que ninguém fica sem internet hoje né então esse aqui é um sistema interessante legal não precisa de muita coisa que você precisa praticamente ter uma internet independente de qual seja a internet uma internet que tem uma largura de banda boa que dê para você compartilhar com outras pessoas bom tem um roteador microtik para poder gerenciar essa parte do hotpot e os vouchers e ter os seus pontos de acesso roteadores que vão transmitir sinal wi-fi ponto seja internamente ou externamente pessoal isso é o sistema um computador para poder fazer toda a configuração por acesso remoto e esse mesmo computador que vai gerar os vouchers dentro do microtik gerou os vouchers você vai salvar o pdf você pode imprimir o pdf pode gerar dois mil vouchers por exemplo e aí você imprime aqueles vouchers ali faz um cortezinho ali dos vouchers e começa a vender os seus tickets de voucher de acesso à internet então é muito válido para vários ambientes locais diferentes onde você pode utilizar isso eu fiz eu faço muito esse serviço praticamente toda semana tô fazendo configuração isso aqui para as pessoas que têm embarcação né as pessoas que trabalha com embarcação aí e os clientes querem ter acesso à internet e a pessoa vai lá e monta isso aqui vem de internet a doidado né as pessoas estão buscando esse tipo de solução e é uma coisa bem interessante bem legal mesmo de verdade né bom pessoal né nesse vídeo é mais um vídeo onde eu expliquei essa situação mostrando essa imagem para vocês e creio que vocês conseguem entender isso aqui né perfeitamente bem caso vocês têm uma necessidade precisa de uma consultoria precisa colocar esse sistema para rodar o meu contato para consultoria é o 9 80 29 2250 de 11 tá pessoal ou você pode apontar a câmera no seu celular porque aí code que tá aí na tela aí né é só você apontar a câmera já vai abrir meu WhatsApp direto para você e aí você pode me chamar ali né falando o que você precisa o que você quer fazer beleza então é isso pessoal sistema básico funcional que pode te trazer te trazer uma renda extra ou uma renda principal depende de como você enxerga isso para você tudo bem muito obrigado mais uma vez fique com Deus e até o próximo vídeo valeu